Vamos falar sobre a Coins TV que chega ao Brasil com a nova plataforma de distribuição e modernização de streaming. Popular nos Estados Unidos, a plataforma TV Coins desembarcou no Brasil na última terça-feira, dia 9, com a promessa de trazer uma abordagem revolucionária para o setor audiovisual no país, permitindo que mais empresas entrem no ramo de lançamento de aplicativos de streaming baseado em um código totalmente personalizável, custeado por uma receita de anúncios. De acordo com a empresa, o destaque do serviço se dá pela possibilidade das companhias desenvolverem soluções personalizadas que atendam públicos específicos, dispensando a necessidade de investimento inicial e desenvolvimento de aplicativo, que este caso é feito por meio de um portal administrativo no barra code. Em síntese, a TV Coins funciona como um serviço de Sweet Label, rótulo branco em tradução literal, que entrega aos clientes uma plataforma completa, podendo ser customizada por terceiros. Esse modelo de negócio se mostra promissor e tem crescido rapidamente no mercado latino-americano, região em que possui um amplo portfólio de clientes com plataformas prontas para o uso, como a TM+, que opera na Colômbia entregando aos seus usuários uma programação completa através da TV Coins. No Brasil, o serviço inicia com a IETV, canal com programação cultura geek. Agora, com a plataforma fornecida pela TV Coins, vamos poder explorar ainda mais e melhor o mundo pop geek dos jogos eletrônicos e do eSports. Fechar, destacar aí o Bruno Polidoro, o CEO da IETV. Bom nome de televisão, né, Gabriel? IETV, gostei, gostei. Bem bolado, bem bolado. Eu também gostei, bem legal. Bem bolado. Buscando atrair mais telespectadores, a TV Coins oferece aos usuários uma programação de recompensas que é possível ganhar moedas enquanto o conteúdo on-demand é consumido. Após atingir determinado saldo de carteira, o usuário pode trocar a pontuação por vários presentes ou outros benefícios na loja da empresa. Conforme explica o diretor de receita da TV Coins, o Gustavo Mara, por ser um serviço alinhado por uma publicidade de companhia, esse engajamento se torna, esse engajamento se torna um atrativo aos consumidores. E a nossa completa do TudoCelular.com.br. E a nossa completa do TudoCelular.com.br.